Fala meu parceiro, seja muito bem-vindo ao canal Coach Jack Digital. Meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em reconquista amorosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Você quer ser o primeiro na lista da tua sereia? Você sabe como ser o primeiro na lista da tua sereia? Quer saber como? Depois da vinheta. Tamo junto. Fala meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sou um coach especialista em reconquista amorosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Você quer ser o primeiro na lista da tua sereia? Presta atenção nesses detalhes. Primeiro de tudo, aprenda a ter uma conversa produtiva, emocionante e cativante. Como que é isso? Esse é aquele tipo de conversa no primeiro encontro até. Isso funciona muito no primeiro encontro, tá ligado? Porque o que que acontece? Esse vídeo agora é pra aquele guerreiro que vai pra balada, né? Quando tiver, vai pra balada. E o que que funciona? Ele tá vendo uma gata e aí ele vai chegar nela. Mulherada, também serve pra você. Aprendam a conversar, viu? Então ele vai chegar nela e vai falar assim. Aquele papo nóia. Oi? Tudo bem? Tudo. Até da onde? Pô, sou daqui de tal lugar. Ah, da hora. Eu tenho uns parceiros que moram lá. É? E daí? Mano, que papo nóia. E você não percebe, mas você leva esse papo nóia durante muito, muito. Então, o que que acontece? Tudo bem, aí tu vai falar assim pra mim. O primeiro papo é na manha, tem que encher na manha, tem que abrir. Tá, tá, eu entendo. Mas tu tem que correr logo pro papo em especial. Você tem que trazer logo a sereia pro papo em especial. Porque o que acontece? Se a mina é gata, né? Se a sereia é gata, ela tem esse xaveco seu, de entrada, trocentos. Ela tem 20 a cada 10 minutos. Então você precisa sair desse ponto. Pra poder colocá-la, ela logo num trilho do quê? Do xaveco certo. Do papo bom. Da coisa maravilhosa. O que que é um bom xaveco, um bom papo? O bom papo é aquele que você começa de uma forma aonde você vai tocar o quê? Os sentimentos da sereia. Vai fazer com que ela fale pra você com o sentimento. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica. Tu chega pra sereia e fala assim, Chega nesse teu papo nóia, né? Que todos nós passamos. Esse é fato. Aí você chega lá. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou fisioterapeuta. Ah, legal. E como que é lá? Legal. É interessante. Agora com o Covid, né? Você tá vendo como é nóia? É assim. Pode reparar, parceiro. Aí o que eu quero que você tenha é o seguinte. Tudo bem que você abriu com esse papo nóia. Mas presta atenção onde é que você vai tirar ela desse papo. Tá bom. Agora fala pra mim uma coisa. O que é que realmente você ama fazer? Tu acha que ela tá preparando uma pergunta dessa, rei? Não tá. Não tá. Porque você vai obrigar ela a pensar. E quando ela vai pensar, ela sai daquelas respostas automáticas e ela vai ter que subir um nível. Quando ela sobe um nível que é pra começar a pensar, aí você vai pegar o quê? A emoção. Aí ela vai falar, pô, eu me formei em fisioterapia, mas realmente eu amo arquitetura. Eu amo quando eu olho os prédios, os designers, sabe? Essas coisas assim e tal. Essa é a paixão da minha vida. Irmão, há muitas, até muitos de nós, mulheres também, se formaram em algo que realmente às vezes os pais obrigaram. Tá? Então, nem sempre o fato dela ter um diploma quer dizer que ela é o que é. Então, meu irmão, tu tem que entender uma coisa. Nem sempre o que a pessoa tem de profissão naquele momento é o sonho dela. Às vezes ela ainda é vendedora, ela tá na faculdade, ela tá batalhando. Então, quando você traz ela pra emoção, a coisa funciona. Outra coisa também, se você não quiser falar de profissão, você pode ir na vida pessoal dela. Do tipo, meu, o que que tu curte de fazer de esporte? Ah, meu, esporte eu não sou tão legal, mas eu gosto, eu tenho um hobby que é assim. É? E você é apaixonada por esse tipo de hobby? Pô, eu sou muito apaixonado. Eu amo, eu adoro fazer, sabe, aquelas coisas assim, assado assim, desse jeito. Uma vez, aí você vê a emoção que ela te fala, você fica atento e você segue essa linha de raciocínio, sacou? E aí vai chegar um ponto que é o seguinte, depois, né, que vocês trocaram o telefone, não sei se ficou ou não, mas geralmente não fica ainda, né, você não conseguiu pegar, sei lá, deixa fluir, né? O que que acontece depois? Ela vai ter, ela vai ligar você a uma situação das melhores emoções da vida dela. Então, naturalmente, ela vai fazer esse link, são conexões sentimentais. Então, ela vai fazer, tendo essa conexão, ela, toda vez que ela lembrar daquele hobby, ela vai lembrar também que ela trocou uma ideia desse hobby com alguém. E esse alguém foi você. E aí, se você tem um contato dela, que é o que eu já imagino que você é mais ligeiro, né, tem um contato, tem tudo, a coisa vai funcionar, vai fluir de uma forma mais tranquila, tá bom? Que as coisas se conversem melhor, que o sistema todo te ajude. Que todo esse portfólio de informações que você abriu, que você chegou, dê certo. Então, esse assunto é pra fechar agora o vídeo. Essa dica de ouro é pra fechar o vídeo. Primeiro de tudo, você tem que focar em perguntas abertas, perguntas que fazem com o quê? Depois que você entender o link da emoção, você vai por ali, faça com que ela fale mais, porque as mulheres amam falar. Então, elas vão falar mais. E você vai compartilhar esses momentos junto a ela, entende? Não seja psicólogo dela, não fique querendo resolver as situações dela com as suas ideias mirabolantes, tal. Troque ideias, surfe a onda, deixa a coisa fluir que vai dar certo no final, garanto pra você. Uma dica muito top quando você começa a fazer parte da relação da mulher por sentimentos positivos. É um caminho que favorece muito e fortalece demais. Também serve para os relacionamentos futuros, tudo mais, um diálogo, às vezes o relacionamento esfriou. Você pode seguir essa linha também, porque vai fazer, vai cativar a má emoção, que precisa estar sempre ativa num bom relacionamento, num bom convívio. Dica de hoje é essa daí, galera. Tamo junto, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá? Conto contigo, curte, comenta, compartilha, divulga pra galera, tá? Em geral, comenta aí se gostou, qual é o tema que você quer também. Fala sobre tal coisa, fala sobre isso. E eu vou preparando o material aqui e a gente vai junto. Tamo junto, irmão. Valeu. Shalom.